Bem-vindos a mais um vídeo de Phantasy Star e, vamos agora, para a caverna Tajima. Chegando aqui nessa caverna, você poderá encontrar certos inimigos. Recomendo que você enfrente os inimigos todos fisicamente e, a grande maioria, você fuja. Inimigos muito fortes, recomendo que você fuja. E inimigos mais fracos, você pode enfrentá-los. Muitos baús, como eu já falei no vídeo anterior, eu passarei a simplesmente ignorá-los. Seguindo aqui reto, você encontrará cola. Não queremos ela, então vamos vindo por esse caminho daqui. Ele é bem linear. Então vamos seguindo reto até chegarmos em uma bifurcação. Para lá, você pode pegar mais um item, o que não queremos. Vamos vindo para cá. Caminho linear, como sempre. Vamos virar aqui. E agora, virar à esquerda. Na direita tem outro item. Como sempre, itens inúteis. Então eu prefiro não pegá-los. Agora, chegando nessa área daqui, tem essa bifurcação. Na direita é onde precisamos prosseguir. Mas vamos dar três passos para a esquerda. Virar na esquerda novamente. E entrar nessa porta. Vamos destrancá-la e assim poderemos pegar um baú lá dentro, que exatamente contém... Três mil mesetas. Feito isso, agora sim poderemos prosseguir. Passar por aqui de novo. Vamos agora virar à esquerda, segundo a nossa visão. E seguiremos por esse caminho. Chegando aqui, você tem dois caminhos. O caminho da direita, que se você seguir e depois for reto, você encontrará um burger. Não precisamos. E um outro caminho aqui, pela esquerda. Vamos então enfrentar esse daqui. Tudo bem, ele não causou dano algum. Vocês vão perceber que durante toda a dungeon, eu atacarei os inimigos fisicamente, utilizando apenas o atacar. Economizando o máximo a magia, principalmente do Noah. Vamos precisar dele. Vamos então vir pra cá. Seguindo reto, você entrará naquela outra parte que eu havia falado. E lá tem um burger seguindo a direita. Vamos vir para cá. E aqui tem essa divisão. Para a direita tem uma lanterna. Então vamos para a esquerda. Vindo pra cá, tem mais uma divisão. Indo pela esquerda e depois esquerda novamente, encontrará um baú vazio. E vindo para cá, vamos prosseguindo. Mais pra frente, você encontrará um loop, que se você ficar seguindo sempre em frente, encontrará aquele baú vazio que eu havia mencionado anteriormente. Vamos então seguindo por... Saia. Vamos seguindo então por aqui. Sai daqui. E agora sim, vamos prosseguindo. Chegamos aqui. E aqui... Obrigado. E aqui temos mais um daquelas espiral... Aquelas círculos. Indo pela esquerda, você vai dar a volta. Vamos ver aqui pela direita. E encurtaremos o nosso caminho. E mais de vocês aparecendo. Ótimo. 177 mesetas. Vamos virar aqui na direita. E você, eu gosto de se enfrentar. Você é bacaninha. Vamos então passar pra cá. Derrotá-lo. Ficou com 1 de HP. Uau. Que ótimo. Vamos então agora vir por este caminho mais à frente. E aqui você pode vir por qualquer um dos dois lados que você quiser. E aqui vamos virar à esquerda. 177 mesetas. E agora vamos passar por essa porta. Chegando aqui, você vai... Você não vai querer virar à direita, porque tem um baú vazio lá. Vamos seguindo por aqui. E agora vamos primeiramente vir para cá. Vindo por essa parte daqui, você encontrará Red Dragon. O que você está fazendo aqui? Saia. 193 mesetas. Vamos virar à esquerda. E após derrotá-la, poderemos prosseguir. Mais uma. Ótimo. Essa daqui eu vou fugir. Vamos virar aqui. E... Mais um Red Dragon. Sério que você veio aqui? Ah, cara chato. Vamos vir aqui. Vamos utilizar a chave. Feito isso, poderemos prosseguir. Agora, aqui. Cuidado. Primeiro, cure o Noah. Não importa como os outros estão. Cure o Noah. Ah, meu jovem aluno Noah. Você está se preparando para enfrentar Lassik? Venha, você deve passar pelo teste final. Nós vamos duelar. E agora, apenas Noah irá enfrentar Tarzimal, que é o seu chefe. O seu mestre, melhor dizendo. E nessa batalha, o que você deve fazer é utilizar a magia Vento. E deve também ficar se curando sempre que necessário. Ele usa as magias, fogo, vento, tudo. Então, utiliza a magia de Vento para causar muito dano. Felizmente, ele atacou só uma vez. Então, tudo bem. Vamos, então, utilizar a magia Vento mais uma vez para causar lhe dano duas vezes. Felizmente, eu não estou precisando curar o Noah. Isso é ótimo. E mais um ataque. E ele já era. Evitou o ataque. Ótimo. E agora, ele foi derrotado. Você está ficando forte. Está bem preparado? Eu lhe darei uma capa como presente. Ela lhe protegerá do perigo. E agora, poderemos equipar nele o manto FR. Ou manto de FRED. Ou FRED, como você quiser chamar. Vamos, então, equipar no Noah. E aumentará a defesa dele. A defesa dele está em 138. Vamos, então, equipar. E agora, vamos colocar no Noah. E vamos ver quanto ficou. 173. Bem, agora, vamos curar o pessoal que está precisando curar. Feito isso, poderemos voltar. Vamos passar por essa parte daqui. Vamos vindo por essa área. Aqui, você vai querer virar para este lado direito. Vamos voltar até essa divisão. Você, de novo, sai daqui. 193 mesetas. Vamos virar aqui à direita e seguir. Agora, você pode vir aqui por esse caminho. Vindo nessa área daqui, você encontrará logo aqui ao fundo este barulho que contém exatas 300 mesetas. 500, na verdade. Vamos voltar um pouquinho e vir por aqui, nessa área. Vamos voltar todo o caminho que fizemos. E agora, aqui, seguiremos reto. Agora, 1, 2, 3. Deu três passos. Vire à esquerda e siga por esse caminho. Vindo por esse caminho daqui, você dará a volta. É o caminho em círculo, novamente. Saia. Esse aqui é o caminho que levará até esse baú. Melhor dizendo, ele contém essa espada de titânio. Caso você queira, você pode pegar esse item. Mas aí, é só se você realmente quiser. Bem, vamos prosseguindo. E aqui, encontraremos este baú. Que esse sim, contém 500 mesetas. E agora, se você não conseguir usar a magia sai do Noah. O que não foi o meu caso aqui. Infelizmente, ele pôde. Você pode utilizar a flauta. Até irei mostrar como que ela funciona. Vamos adentrar aqui na caverna. E vamos utilizar onde ela está. Aqui, a flautinha. Vamos utilizar essa flauta. Alice usa flauta. O som aquece o coração. Alice se sente leve. E você sai. Isso é muito útil. Agora, vamos voar. E assim, retornaremos para a cidade de Gótico. Então, o que eu recomendo você fazer. É voltar lá na cidade de Kamenet. E se recuperar gratuitamente. Você pode vir tanto por aqui, quanto por aqui do lado. Aí vai de você qual você acha melhor. E agora, poderemos prosseguir. Vamos falar com esse cidadão. Ele vai nos deixar passar. Feito isso. Agora, o que podemos fazer? Entrar na nossa nave. E vamos agora para a Skir. E agora. E agora, poderemos prosseguir. Mas, isso ficará para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho